Olá consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Pessoal vai chegando, vai entrando. Brenda, Ragna, tudo bem com vocês? Cíntia, esse é o nosso meio-dia e consultoria. Maia, Saimaia, Alice, Josi, Carla, Isadora, Brena, espero que vocês estejam almoçando aí já também, Marina. Maia, nosso meio-dia e consultoria é esse encontro que a gente tem no meio do seu dia, nesse seu intervalo, pra você aprender sobre consultoria, você se atualizar, aprimorar seus conhecimentos, seja você um consultor iniciante, seja você que já atua, ou você que tá pensando em atuar como consultor ainda, tá estudando, se capacitando, pra dar seus primeiros passos, sejam todos muito bem-vindos, tá? O nosso meio-dia e consultoria acontece de segunda a sexta, sempre nesse horário, meio-dia, que é um horário que a gente consegue se encontrar pra bater esse papo, trocar ideia, trocar experiências e crescer juntos aqui, tá? A gente tá falando nesses últimos dias sobre boas práticas, falei muito com vocês sobre a oportunidade que as boas práticas traz para o profissional da área de alimentos, se você é nutricionista, engenheiro, tecnólogo, cientista de alimentos, você sabe o que são boas práticas, você teve esse conhecimento durante a sua formação e existe um mercado gigantesco para o profissional que quer focar na atuação com boas práticas. Olha só, Douglas, seja bem-vindo! E trabalhar com boas práticas é trazer para o estabelecimento do cliente esse atendimento à fiscalização, a oferta de alimentos seguros, né? E vários benefícios, como uma equipe bem treinada, uma equipe mais produtiva, um estoque otimizado, um estabelecimento com fluxo linear, né? Que dá mais produtividade para a cozinha. A gente também consegue ter redução de perda de mercadorias, porque a gente trabalha com controle de temperatura, com a recebimento, armazenamento e preparação adequados. Então, a gente tem vários controles que as boas práticas implementam, que não só ajudam o estabelecimento a atender a fiscalização e ter alimentos seguros, mas também a ter mais lucratividade, menos desperdício, melhores processos, uma equipe mais treinada. As boas práticas trazem tudo isso para a rotina do estabelecimento, que traz um funcionamento mais eficiente. Olha aí, a Brenda quer iniciar nessa área, que legal! Fico feliz de saber que temos profissionais interessados nessa área e é uma área com muita oportunidade. Por quê? Todo serviço de alimentação precisa ter as boas práticas implementadas, certo? Existe uma legislação que exige isso, né? Existe a fiscalização que vai cobrar isso dele. E, além disso, ele precisa de um profissional capacitado para ajudá-lo, porque dono não sabe fazer isso, a equipe não sabe fazer isso. Precisa de um profissional que direcione, que oriente, que mostre como fazer, quando fazer, quais são as formas de se fazer. E se o dono não tem esse consultor, esse profissional da área de alimentos, que vai ajudar ele a fazer todo esse trabalho de implantação, ele realmente não consegue cumprir com o que a legislação diz, tá? Então, isso que é o importante da gente saber. Existe um mercado gigantesco, oportunidades incríveis te esperando, e você precisa se preparar para elas, e isso é um fato, né? Todo estabelecimento precisa desse profissional para ajudá-lo. Uma pessoa só consegue ser consultor ou precisa de uma equipe? Douglas, você consegue super começar sozinho, tá? E conforme você vai tendo clientes, mais clientes do que a sua agenda te permite atender, aí você pode ir trazendo pessoas para a sua equipe, tá? Mas você consegue começar a atender sozinho, sim. Você vai começar com o seu primeiro cliente, depois é o segundo, você vai ajustando a sua agenda, né? De acordo com o tempo de processo que cada cliente vai exigir de você, ou requerer de você, e aí você vai montando a sua agenda semanal, né? Então, vamos supor que você tem uma padaria que você atende toda semana, você fica duas horas por visita, aí você tem um restaurante que você atende toda semana, que você fica três horas a visita, você vai montando a sua agenda. E aí, quando você vê que você tem mais clientes do que horários para atender, aí é a hora de você trazer uma pessoa para te ajudar, e consequentemente você vai montando o seu time aí para trabalhar com você, tá? Mas você vai perceber a necessidade de trazer mais uma pessoa, mais duas, de acordo com a sua carteira de clientes, tá? Então, não precisa se preocupar em já começar com a equipe, pelo contrário, eu nem indico que você já comece com a equipe, eu indico que você comece sozinho, a não ser que seja um sócio, né? Alguém que vai trabalhar junto com você e não para você, que é diferente. Então, se é um sócio que você atende um cliente, ele atende outro, e vocês vão trabalhando juntos, ok. Agora, uma equipe que é alguém que vai atender o seu cliente, dá para esperar um pouquinho. Vai se tornando o seu nome conhecido, se divulgando, né? Vai crescendo na sua cidade, na sua região, aí você vai sentir o momento de trazer alguém para o seu time, tá? Comprei seu curso, mas estou um pouco sem tempo. Vai se ajustando aí, tá, Breno? O curso vai direcionar todo o seu trabalho como consultor, inclusive essa parte de agenda, tá? Vai te ajudar a entender sua agenda, como se você mapeia clientes, como que você organiza sua agenda de visita e de atendimento de clientes, porque são de visitas, né, de divulgação, e visitas de atendimento, de reuniões com os clientes. A gente fala sobre isso durante a imersão. Mas você tem 12 meses, tá, de acesso ao curso, então você consegue ajustar aí sua agenda, estuda um pouquinho cada dia, tá? Que você vai conseguir fazer o curso sim, fica tranquila, tá? E participa das sessões de mentoria, tá? Segunda-feira a gente tem sessão de mentoria, e aí a gente já vai direcionando aí o seu começo de carreira, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Vai dar certo, vai sim, tá? Tá tranquila que você tem as mentorias pra te apoiar, e você também tem lá dentro do portal, né, o meu suporte semanal, com qualquer dúvida que você tiver. Então fica tranquila que apoio você vai ter, e direcionamento também, tá bom? E quando eu falei pra vocês sobre a atuação com boas práticas, gente, o principal objetivo das boas práticas é a segurança dos alimentos, né? Ela traz todos os benefícios que eu mencionei no começo do nosso encontro aqui, e a gente vai entender que as boas práticas têm esse foco, né, de proteger o alimento de contaminantes. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho disso, até pra que você, quando falar com a equipe, quando você falar com o dono, gerente, sobre a importância das boas práticas, ele possa entender todos aqueles benefícios que eu já mencionei pra vocês no começo, de produtividade, um fluxo linear, um funcionamento mais eficiente, né, e tudo mais, mas a gente tem que reforçar pro nosso cliente a questão de proteger o alimento de contaminações. Por quê, gente? Porque hoje o maior fiscal do nosso cliente nem é a vigilância sanitária, o maior fiscal do nosso cliente, que é o dono do restaurante e lanchonete e padaria, são os clientes que ele tem, né? O cliente tem o poder de tirar uma foto e postar numa rede social, o cliente tem o poder de fazer um comentário lá no Google, detonando o estabelecimento e manchar as avaliações dele, o cliente tem o poder de fazer uma denúncia na vigilância sanitária e, dessa maneira, levar a vigilância lá, né, pra fazer uma visita investigativa, que gera vários transtornos e pode levar ao estabelecimento até uma interdição, que também mancha a imagem desse estabelecimento, faz com que ele perca a credibilidade perante os clientes dele. Pensa você ser frequente num estabelecimento, visitar sempre um estabelecimento, almoçar sempre, e amanhã você vai lá pra almoçar e tem uma placa de interditado na frente. Por mais que você goste do lugar, seja um lugar que você frequentava, a sua visão muda em relação àquele estabelecimento depois disso, porque você já vai ficar pensando um milhão de coisas, de, nossa, será que ele me vendia comida vencida? Será que tinha uma péssima higiene? Eu comia aqui? Vira o assunto da cidade, e depois, por mais que esse estabelecimento volte a abrir, se adeque, e, de fato, tenha cuidado de tudo pra ser um estabelecimento exemplo, né, modelo na região, a imagem dele já foi manchada, né, então essa confiança que a clientela tinha em relação à qualidade, à segurança, à higiene, ao que for, ele perde. Por quê? Porque ele foi autuado pela vigilância, ele foi lacrado, ele foi multado, então isso traz muitas interpretações dos clientes que mancham a imagem dele, né. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o nosso cliente, na verdade, né, junto com a gente ter esse cuidado pra evitar que qualquer falha no processo que possa levar a uma contaminação do alimento, não só traga consequências ruins para os clientes, né, como, por exemplo, uma doença alimentar, como também mancha a imagem do estabelecimento por conta disso, né, por denúncias, por até fotos, qualquer divulgação negativa que alguém possa fazer sobre o negócio dele. Então cuidar do alimento é realmente fazer com que a estrutura do estabelecimento, as operações, a equipe, proteja esse alimento de contaminação para que a gente possa, então, oferecer o alimento seguro. E contaminantes, gente, nós temos diferentes tipos, nós temos contaminantes físicos, químicos e biológicos, né, os contaminantes físicos são qualquer objeto que possa ter contato com o alimento que não faça parte do alimento ou que não é algo comestível, né. Então, por exemplo, um pedaço de embalagem, de madeira, de vidro, uma casca de alguma coisa que não é o que o cliente quer consumir, um fio de cabelo, né, uma tarra cheia de um brinco, um... Já vimos vários exemplos, até na internet, né, disso. Ai, o band-aid que o colaborador estava usando no dedo foi parar na salada da pessoa, né. Então tem muita coisa que acontece dentro da cozinha que mancha a credibilidade do estabelecimento do nosso cliente. Uma equipe treinada, uma equipe orientada vai evitar com que esses erros aconteçam. Contaminante químico é aquele na cozinha mais relacionado ao uso de produtos de limpeza, né. Então, eu não higienizei uma bancada corretamente, não eliminei o resíduo do produto, aí teve contato com o alimento, eu toquei num produto de limpeza, não higienizei minha mão corretamente, toquei no alimento. E também os biológicos, que são os micro-organismos, né. Então, se eu não cuido bem dessa cozinha, se eu não tenho uma equipe orientada pra isso, se eu não tenho uma equipe que sabe higienizar bem as mãos, e tudo isso, as boas práticas que vai trazer, né, esse conhecimento, essa consciência, essa responsabilidade. Eu vou ter esse risco de contaminação, e aí, falta de controle de temperatura, também vai resultar em crescimento microbiano, que também vai resultar, né, nessa contaminação biológica. Então, as boas práticas trazem essa consciência, traz essas operações, as boas práticas trazem essa rotina dentro da cozinha, de lavagem de mãos, higienização correta dos meus equipamentos, dos meus utensílios, das minhas bancadas, o uso correto da lixeira, pra eu não pôr a mão na lixeira e levar pro alimento. Eu evitar, então, ter contato com uma superfície e com outra, e tocar no alimento. Então, eu vou ter... A equipe vai estar tão consciente, responsável, de todas essas atividades, que ela vai entender como evitar essas contaminações. Contaminação cruzada, né, que a gente já falou, alguns dias atrás, aqui no meio de consultoria, tá salvo no IGTV, e depois você assiste. Então, assim, as boas práticas, ela direciona essas mudanças pra que a gente tenha todos esses benefícios e essa segurança dos alimentos no final, né? Então, a gente ter esse cuidado, ter essa atenção. E pra que eu posso ensinar boas práticas pro colaborador, eu preciso entender desse assunto. Eu preciso entender que são boas práticas, eu preciso entender como identificar falhas, só de olhar uma cozinha, eu preciso saber como identificar falhas ali, preciso ter essa visão treinada, clínica e crítica, que eu sempre falo pra vocês, de olhar o ambiente, saber onde estão erros e acertos. Eu preciso entender, né, como corrigir esses erros, não só identificar, mas saber conduzir a adequação desse estabelecimento em relação a esse erro específico. Eu preciso saber capacitar a equipe pra que a equipe saiba identificar também esses erros e evitar com que eles aconteçam, ou se caso cometam algum erro, saibam como corrigir. Eu preciso padronizar as operações dessa equipe com os POPs pra que eles saibam utilizar os POPs na hora certa, do jeito certo e a gente ter bons resultados nos processos. Eu preciso saber elaborar um manual pra que a equipe saiba usar esse documento como esse material de consulta que ele é e possa, então, ter, a gente ter esse benefício, né, de um documento que direciona a equipe. Então, as boas práticas, ela vai trazendo os ajustes necessários pra que esse estabelecimento funcione adequadamente. Pra que ele funcione adequadamente e a gente tenha mais produtividade, mais resultados, mas também pra que a gente proteja o alimento. Então, as boas práticas, elas fazem muita diferença pro serviço de alimentação, ela traz muitos benefícios e é super importante que você saiba trabalhar com isso e ofereça esses resultados aí pros seus clientes. e aí Obrigado.